Fala aí pessoal, beleza, esse é o Josh, galera, essa vez aqui estamos no Brawl Strike, mano, mais um vídeo de Brawl Strike, essa vez aqui estamos no Senhor das Armas, com Thorzinho, Riff Game, Ghost Games e vários games aí, fala aí caralhos. E aí, salve, salve. E aí, os caras tão animados pra caralho. Que nóis. Salve, salve, aí. Um abraço. Valeu, Ghost, valeu, valeu. Riff Game, eu gosto de games. Estamos no Senhor das Armas aqui, quem ganhar esse game aqui vai ser o melhor do jogo, quem perder vai ser o pior. Vamos lá, valeu na conta, hein. Bora, bora, valeu na conta. Valeu na conta. Minha conta tem muito ouro, viu. Minha conta tem 4 mil de ouro agora, coloquei meu cast em mensal, obrigado, jogador 171. Dá a vida aí, negócio. Melhor, o jogo está dando a vida, hein. Bora, bora, bora. Agora estou mais devagado. Se eu conseguir passar da primeira arma, a gente vai dar bom. Se não... Cara, eu estou muito delicioso com essa faca, mano. Essa baioneta, mano. Meu Deus. Matei o Jeremias, muito louco. Minha sensibilidade aqui está... É, tem que baixar agora, senão essa sensibilidade é bem alta, padrão, do game. Olha como ele vai aqui, ó. Uma Hs de maroto, ó. Olha o T2Z aqui, tá? Meu Deus, cara. Claudinho, Claudinho me matou, mano. Claudinho me empreta a 12. Ah, velho. Eu não vou ficar pegando um pixel. Opa, valeu, Goshi. Matou o cara, agora eu já era. Espera aí, vem que é esse aqui, então. Eu tomei um susto, viu, que eu só puxo a rambão da mim. Costa, 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 tu. É, eu quero saber costa não, ninguém. Eu vou te matar. Perfeito. Nossa, eu tomei um susto, mano. Eu vim quase com a rambão, zona lá. Eu falei assim, que ia te dar primeiro e matou, tá ligado? Ai, 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 ai. Não, velho, não, velho. Ô, Tó, você tá ligado que é o segredo dessa rambão, né, mano? Mirar no pé, né? Aham. Você mira no pé e aguenta o dedo, mano. Já era. Ah, velho. Não consigo, não dá pra andar com essa arma, velho. Ela é muito pesada, velho. Vem, Tó. Ah, neguinha. As minhas balas pegou tudo na parede ali, ó. Fica aí, fica aí. Morreu. Meu Deus, mano. Os caras nascem de trás de mim, velho. Normal, né? Vem. Meu Deus, não consigo matar ninguém, velho. Ah, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, velho. Matei um finalmente. O cara tá indo na faca, na mina aqui, ó. Ah, velho. Ih, ela tá bugada. Peguei a alpe, agora não mato mais ninguém. Acredita nisso, Tó. Eu tô de alpe aqui também, não mata ninguém. Mata mais ninguém, peguei a alpe. Opa. Um bapapá. Aonde? Meu Deus, o cara nasceu muito atrás. Não, isso é muito me... Não pode nascer atrás, neguinha. Tá com que Snipe, Tó? A minha não tem... A minha raramente tem, mano. A barra, hein. Meu Deus, mano. Não, desisto. Pode me matar, velho. Faleceu. Eu desisti. Não tem que roxar? Ah, foi do que me matou lá de trás, né, ninguém. Oi? E o cara... O cara na minha... Tirando na minha cara, não conseguiu me matar, mano. Riff, deu uma falecida ali. Meu... Não, mano. Desiste de jogar de knife, na moral. Eu vou matar só os caras que estão parados no game. Porque não dá, não. Ah, velho. Quem é esse que está vindo na facinha? Tem que tirar a parada, Riff. Ô, Josh. Eu tô ligado, aí. Tira o CS, igual. O cara tá de arco e flecha aqui, ninguém. O arco e flecha é muito roubado, mano. Meu Deus, cara. Eu não consigo acertar um... Desisto. Vem, vem. Vou te jedi. Desisto. Tô só aqui, ó. Vou jedi. Jedi. É jedi, moleque. Eu vou jedi. Não tem... Eu não consigo acertar um tiro de dive, mano. Tô com uma doença, mano. Vamos, 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 vamos. Agora eu vou jogar sério. Vamos lá. Agora eu vou jogar sério. Já sei onde é que tô, tá. Joga sério a arma que ele tá. Quem é aquele cara? Quem é esse cara? Tem um cara escondido aqui, ó. Nossa! Valeu, caralinha. Goste e meteu a faca. Valeu, Goste. Eu tinha um cara escondido. Tem um cara aqui, ó. Ah, velho. Vou ganhar, vou ganhar. Vou ganhar. Ah, não, mano. Tô de sub agora, hein. Vai ganhar o quê? Aqui, vai ganhar o quê? Riff, tá aí? Tô. Tô. Vou ganhar. Meu Deus. Caralho, 25 mil já. Daqui a pouco, hein. Vai ganhar o quê, neguinho? Agora que vai dar bom pra mim, moleque. Eu vou ganhar. Só vai, só vai. Vai perder a conta, vai perder a conta. Vai perder a conta? Bora. Vai perder a conta. Ô, ô, glória a Deus. O cara me deu um burraço, velho. Quase a buva aqui, velho. Se abaixa, neguinho. Ai. Meu Deus, para de papar. O que foi papou? Foi o Thor que papou a mina ali. Meu Deus. Ah, não. Ô, meu Deus. Valeu, Tom. Obrigado. Nossa, nós cortes de sniper. Morre, morre, ó. Onde que tem? Mano, eu nunca acho o cara, velho. Quando eu acho, o cara tá nas minhas costas. Isso que é... Morre, neguinha. Vamos lá, vou passar, vou passar. Vai. Tem um pé. Ah, velho. Me tira aí. Ô, que é? Ah, não, mano. Chora. Tá piscando. Rebolando. Mata Jeremias. Jeremias, muito louco. Cê matou? O Claudinho tá em primeiro. Foco no Claudinho. O cara tá na granada já, mano. Estância, velho. Ui, se abaixa aqui. Ah, velho. Tô de novo. Ele fez muito lixo. Morre, morre, morre. Mata o jogador, vamos lá. Não sei se o pessoal fica morrendo aí pra mim. Tô de doze. Mano, essa doze aí é muito roubada, velho. Essa doze aqui, se tivesse um PB, eu já tô essa doze aqui. Morre, Tiocha. É muito roubada, morri. Cê não acerta essa sub, é muito ruim de cê dar tiro. Não, os caras tá de bomba já, velho. É, ele tá de bomba mesmo, mano. É o Claudinho. Eu nem cheguei na pistola ainda. Cê tá entrando na pistola ou já tô? Tô, tô pegando a bomba já. Tô tranquilo. Ah, não, neguinha. Ah, não, neguinha. Não, já morre. Tô morrendo muito, mano. Vou ganhar uma conta, hein? Vai, não, neguinha. Não vai dar boa, não, hein? Cê tá achando... Mano, quando chega na bomba, cê não consegue matar ninguém na bomba, velho. Tô de bomba já. Tô de bomba, tô de bomba. Cê não vai matar ninguém na bomba, hein? É muito difícil matar na bomba. É muito difícil. Cê tem que fazer, tipo, aula de... De física, tá ligado? Pra saber onde que vai jogar a bomba. Ah, não matei. O Claudinho deu uma skill de... Ah, não, ele se matou. Ele se matou. Ai, caraca. Mentira, mentira. Eu não consigo matar ninguém, mano. Ah, velho. Meu Deus, cara. Não mata, mano. Esse pintão é muito roubado, velho. Esse pintão é roubado mesmo. Eu tô ficando na bomba aqui, ó. Sai, ninguém. Toma. Caguei. Um HS. Uma bala, velho. Ah, tu já ganhou bomba aqui, né, ninguinha? Morre, Linho. Não vou morrer, não, ninguinha. Meu Deus, Claudinho. Claudinho vai ganhar. Não deixa o Claudinho ganhar, não. Não deixa o Claudinho ganhar. Aposta, velho. Eu tô chorando. Eu só morro nas costas também, ninguinha. Eu quero pegar a bomba, mano. Não vai dar, não, mano. Ei. Ih, não vai dar, não, rapaz. É 35 aqui, velho? 40 aqui, ô. Ah, então eu vou ganhar. Já ganhei. Para de mentir, mano. Deixa eu matar alguém, velho. Ai, caramba. Ah, meu Deus do céu. Não vai ganhar, não. Não vai ganhar, não. Não vai dar, não. Não vou, não. Pera aí, ninguinha. Você matou quantos? 29 ainda. 22. Pera aí também. Peguei a bomba agora, hein. Agora sim. Vem cá. Pega aí, lixo. Puxa. Vem, então. Vem, vem, vem. Desafio é da H.S. de bomba, viu? Vem, ninguinha. A bomba não vai por cima do mapa, não. Vai não, ninguinha. A bomba parou. Você não vai vir, não, Tó? Ó, Tó, tá bom. Ah, mano. Não consegui matar ninguém na bomba, velho. É que é só vroa. Olha o cara aqui, velho. Ah, não dá, não. É muito difícil matar na bomba, mano. O Claudinho também tá matando pra cacete, mano. Tu morreu aqui? Foi aí. Ó, eu matei. Matei o Claudinho na bomba. Eu dei assistência, velho. Pelo amor de Deus. Morre, lixo. Cadá com 37 kills já, velho. Ah, tio, chato. Ah, tio, chato. Tá bom, eu também, mas... Se eu conseguir matar um... Vou cacar parada aí na base. Vai, fica parada aí. Fica paradinha aí. Fica paradinha. Boa, moleque. Lixo pegando aqui o cara parada. Mais um. Fica paradinha, fica paradinha também. Boa. Mais um, mais um. Meu Deus, velho. Que lixo. Ficou assim, mata mais um. Vai, 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 vai. Passei o Tózinho. Ah, não. O cara falta um pra ele matar. Não, Niguinha. Perdeu a conta. Meu Deus, eu te pego 10 minutos. Mais um. Já era, já era, já era. Não, parada na base não. Aqui é tudo estratégico. Tem que jogar onde o cara tiver. Agora eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Não, não, não deixa ninguém. Não morre pra esse tanque não. Não morre pra esse cara na faca não. Não morre pra ninguém na faca não. Ah, velho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, Claudinho. O Claudinho estragou o vídeo. Galera, então é isso, cara. O vídeozinho maroto aí de zoeira aí com a gente. Eu fiquei em primeiro aí. O Tó vai me dar a conta dele agora. Eu passei dele no final. Ganhei uma conta. Galera, se você não conhece o Bloodstrike, tá o link na descrição do vídeo aí. Não sei se o Tó tá gravando, mas tá no vídeo tanto o meu quanto o Tó aí. Tá o link do jogo aí pra você baixar, pra você jogar. Você não precisa baixar, é só você clicar e jogar. Pelo seu navegador, qualquer PC roda. Então é nóis, tamo junto. Valeu, falou. Tchau. Tchau. Tchau.